Isso mesmo, Alberto. A nossa equipe vem até a Secretaria de Assistência. Hoje estamos aqui ao lado da Secretária Agnes Oliveira e do Prefeito Francisco Najib. Mais um passo, mais uma conquista, que é o projeto Travessia, que dá não só acessibilidade para cadeirantes, mas dá dignidade em um transporte a longo percurso. Exatamente. Um grande avanço, uma grande conquista do nosso Prefeito Francisco Najib, juntamente com o nosso Governador Flávio Dino. E hoje a gente recebe essa van, que dá acessibilidade a quatro cadeirantes, juntamente com quatro acompanhantes. E a gente fica muito feliz, porque vai dar dignidade a essas pessoas. São quatro pessoas com deficiência, não somente os cadeirantes, mas pessoas com deficiências visuais, pessoas com hidrocefalia, microcefalia. Então a gente fica muito feliz de poder dar para eles a acessibilidade dentro da nossa cidade, aqui de Codó. Agora, secretária, novas conquistas estão previstas. E essa é a linha de atuação. Essa é a linha de atuação. É procurar atender a todos sem distinção. Sem sombra de dúvida. O Departamento de Direitos Humanos situa-se aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então é isso que a gente busca, atender a todos, sem restrição nenhuma, buscando direitos iguais para todos. E a gente atende com muito amor, com muito carinho. Esse é o nosso lema. Então funcionará aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, propriamente no Departamento de Direitos Humanos. Teremos um administrativo, uma assistente social e um motorista que atenderá com muito carinho, com muito amor, todas essas pessoas que ligarão com 48 horas de antecedência para circular dentro da nossa cidade, nessa linda van, zero quilômetro dentro da nossa cidade, levará você para onde você desejar, seja para um banco, seja para o local que você desejar, tendo essa acessibilidade que você merece. Muito obrigado. Conversamos aqui com a Secretária Agnes Oliveira, do lado também o Prefeito Francisco Najib. Prefeito, essa comunicação, essa parceria com o Governo do Estado faz toda uma diferença quando você faz a articulação de forma correta, né? Pois é, eu quero aqui expressar o meu sentimento, a minha alegria de poder hoje, junto aqui com o nosso secretário Laurinson, que é o secretário da MOB, Mobilidade Urbana, que tem feito um grande trabalho junto com o governador Flávio Dino, que se comprometeu com a cidade de Codói, nós aqui estamos firmando mais esse compromisso que nós nos comprometemos. Governar para as pessoas esquecidas mostra que nós somos um governo diferente, que nós temos buscado proporcionar dias melhores a esse povo. Não só a gente como pessoa mesmo entregando cadeira de rodas, ajudando as pessoas, mas agora podendo proporcionar uma grande van, um veículo apropriado com quatro cadeirantes e também mais quatro assentos, que vai poder dar o direito de ir e vir com tranquilidade. Esse grande programa, que é em parceria com o governo, onde o município vai colocar o motorista, vai colocar o assistente social, vai colocar o atendente, vai dar o total apoio a este grande projeto, que com certeza vai melhorar a vida de todos eles. Parabéns a Agnes, que também tem lutado muito sobre esse projeto, junto ao nosso governador Flávio Dino, ao Laurence, ao governador Flávio Dino, e dizer que enquanto existir uma criança sorrindo, uma pessoa com deficiência sorrindo para nós, nós vamos estar trabalhando. E quanto mais criticam e batem na gente, mais nós vamos trabalhar, porque a população precisa disso, é de trabalho, é de organização, é de dias melhores para eles. E o que a gente tem procurado fazer, expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão por esta cidade, por esta terra, é em forma de gesto, é em forma de trabalho. Fazer o que ninguém conseguiu fazer ainda e fazer e sempre governar para os esquecidos e para aqueles que mais esperam das políticas públicas. Então eu estou muito satisfeito, estou muito feliz aqui por este momento e dizer que os avanços e as conquistas não param por aí. Nós vamos ter diversas obras lançadas em Codó, que vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Vamos ter diversas ações que vamos melhorar, cuidar mais das pessoas. Iniciamos o nosso governo ajustando a casa, entendendo a necessidade de organizar a casa para receber os donos dela, que é o povo de Codó, que são os nossos patrões. Então, fico feliz em dizer que este aqui é um grande avanço do secretário Agnes pela sua Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma grande inclusão social deste povo. Em nome da Neide, que é uma das cadeirantes que mais cobra a gente. Eu tenho orgulho de dizer que o prefeito dela cumpriu com ela e cumpriu com muitos que vão precisar daqui para frente desse meio de transporte. Ok, muito obrigado. Conversamos aqui com o prefeito Francisco Najib, com a secretária Agnes e daqui a pouco, Alberto, eu volto conversando com o secretário que está aqui representando o governo do Estado.